Agora, bora falar de saúde feminina? O Você e o Doutor de hoje traz como tema um verdadeiro pesadelo aí para a grande parte das mulheres de meia idade, a menopausa. Estima-se que 3 em cada 4 mulheres, após os 45 anos, sofram com os sintomas dessa fase. E aí eles afetam o sono, a disposição, o humor e até a autoestima. Mas com alguns cuidados, a boa notícia, é possível amenizar esses tormentos e atravessar a menopausa com tranquilidade. É disso que a gente vai falar agora com o médico de família, doutor Antônio Stroess. Bom dia, doutor. Bom dia, Renatinha. Prazer estar com você e parabéns pelo teu aniversário. Obrigada, meu amor. Obrigada. Seja muito bem-vindo sempre. Agora, a primeira pergunta é, o que é a menopausa, doutor, e em qual idade ela geralmente costuma aparecer? Bom, Renata, a menopausa é uma fase da vida da mulher, é uma fase difícil, mas a gente está aqui para ajudar, né? E geralmente acontece por volta dos 50 anos de idade. Como eu mostro aqui, é uma questão de fase da vida mesmo. Tem aquela fase em que você está a mil por hora, está procriando, está gerando os filhos, está fazendo os seus hormônios tão bem, mas de repente você entra numa fase da vida em que o primeiro mês você não menstrua mais. Bom, 2022, vai. Janeiro você não menstruou, fevereiro não menstruou, março, vai até dezembro. Se você fica 12 meses sem menstruar, isso é menopausa. Agora, doutor, pra ter a certeza que a pessoa está na menopausa, a mulher está na menopausa, é preciso esperar os 12 meses e se por acaso em julho vem o ciclo, significa o quê? Então, se você em julho tiver um ciclo menstrual, você não está mais na menopausa, você está naquele período intermediário perimenopausa. Então, nesse período você pode ainda menstruar ou não, mas se você fica 12 meses sem menstruar, você entrou na menopausa. Esses últimos 12 meses é o início da tua fase chamada menopausa, que é aquela fase de transição entre a vida reprodutiva e a não reprodutiva. Você não pode mais reproduzir. E antes de ficar esse ano todinho, praticamente, de um calendário sem menstruação, é possível oscilar, menstruou um mês, não menstruou dois, depois volta? Existe uma fase de transição? Então, esse é o período chamado período perimenopausa ou pré-menopausa, ou período de transição menopausal, mais corretamente se fala, é o período de transição menopausal, e que é a fase geralmente do climatério que nós falamos. Então, né... Aliás, qual que é a diferença, doutor, entre a menopausa e o climatério? Então, a menopausa é esse período aqui de 12 meses que eu falei. Agora, o climatério envolve a pré-menopausa, a menopausa e o pós-menopausa. Porque olha só o que acontece, vou mostrar para vocês um esquema. Quando você nasce, o teu ovário está cheio de óvulo, mas na puberdade, olha, os óvulos vão diminuindo também. Aos 37 anos, você cai muito a carga ovariana, e chega aos 45, você não tem mais quase óvulo para ser reproduzido. E isso acontece também com o hormônio. Qual é o hormônio mais importante da vida da mulher? É o estrógeno. E olha o que acontece com o estrógeno. Aos 20, aos 30, aos 35, você tem o pico do estrógeno. E aí, de repente, você já entra naquele ciclo que eu falei agora, que é o período de pré-menopausa, menopausa e o pós-menopausa. Olha lá, o estrógeno vai caindo, caindo, aos 60 anos caiu mais. E olha o que acontece aos 70 e 80, então, olha. Então, todo esse período, dos 40 anos até os 80 anos, a mulher fica quase um terço da vida dela nesse ciclo que a gente chama de climatério, que envolve essas alterações hormonais e com vários sintomas, né? Por falar, né, doutor, em sintomas, tem aquele calor que todo mundo sente. Eu acho que esse é o sintoma mais comum, tem vários sintomas. Agora, a pergunta é, toda mulher vai sentir? A intensidade desse sintoma é variável de mulher para mulher? Renata, varia muito. Tem mulheres que entram nesse período que não tem quase nada. Mas tem mulheres que sofrem demais. Parece que a mulher troca a pessoa. Então, eu vou mostrar para vocês quais são os principais sintomas agora. Primeiro, essas ondas de calor que não tem hora, né? Na madrugada, você tem que sair da cama para tomar banho gelado, de dia. E insônia, você nunca teve insônia. Aí, passa a não dormir bem e no dia seguinte você está podre, não consegue fazer nada pela insônia. Depois, se altera o humor demais. Na mesma hora, você está alegre, está triste, está chorando, está feliz, está amando, está odiando. A diminuição do desejo sexual, você que tinha uma libido muito alta, agora a libido é praticamente nula. Você tem incontinência urinária, você começa a perder urina porque a musculatura da base da pélvica fica flácida pelos hormônios. Tua pele, que sempre é bonita, né? De repente, começa a ressecar, ela começa a coçar. E o aumento de peso, você vê a balança progressivamente subir de peso e você fica desesperada, né? Mas a culpa não é sua. A culpa é dos hormônios. A gente sabe que você entrou numa fase especial da vida. E todos nós aqui, eu principalmente, sou fã de vocês, porque é muito difícil. Agora, você falou aí do calendário, né? Além dessa rotina que a mulher tem, existe algum tipo de exame que comprove? Ela precisa fazer um tipo de exame específico para dizer, você realmente o exame comprova, você entrou na menopausa? Na menopausa. Então, Cesar Filho, geralmente, o ginecologista, o médico de família, só de conversar com você, só de você falar essa história que perdeu já a menstruação, a gente já sabe. Mas, se a gente quiser bater o martelo mesmo, o laboratório pode nos ajudar. O FSH está muito elevado, esses hormônios estão todos descontrolados, principalmente o estrógeno também e a progesterona, que estão baixíssimos. Então, você tem, a mulher pode ficar tranquila, porque tem o que fazer. Não é ficar esperando aquela situação e falar, nossa, agora eu vou morrer. Não, não é não, porque tem saídas para isso aí. E o diagnóstico pode ser caseiro também, viu? Você percebe dentro de casa a mudança de humor, como o doutor Antônio Sproes falou. Tenha paciência, é hormonal, não é culpa da mulher, é culpa dos hormônios que estão assim em ebulição dentro do nosso corpo. Então, paciência. Por falar nisso em hormônios, a reposição hormonal é um tema que até hoje divide opiniões. Quais são os tratamentos usados e quais são também, doutor, as contraindicações? Então, a reposição hormonal, ela é uma terapia, chamada terapia de reposição hormonal, muito importante. Como que a gente faz isso? Bem, a gente pode começar dando medicamento oral, o estrógeno vioral, a progesterona vioral, ou seja, os hormônios você pode dar por vioral. Outra via também muito importante é o gel transdérmico. Você pode passar testosterona nos braços, nas coxas, no abdômen, deixa secar. E o implante, esse implante é feito no consultório do médico e ele tem um chipzinho que ele fica liberando 24 horas uma série de hormônios na sua corrente sanguínea. Agora, não é toda mulher que pode fazer reposição hormonal. Precisa tomar muito cuidado com as mulheres que têm antecedentes familiares de câncer de mama, câncer de ovário, diabetes, acidente vascular cerebral, infarto, trombose. Então, não é todo mundo que pode, não. Por isso que a anamnese, conversar com o seu ginecologista é fundamental. Agora, espera o tanque baixar ou quando ele já estiver oscilando, já começa a fazer reposição? Então, depende muito do seu sintoma clínico, César Filho. Se você fica muito mal, deprimida, ansiosa, ganhou muito peso, aí de repente você está com muita osteoporose, então você precisa repor o hormônio mais precocemente. Porque tem mulheres que não têm muito sintoma, né? Mulher tem mulheres que não sofrem muito. Ô, doutor, tem uma fase indicada para ter já essa prevenção a esses sintomas, fazendo esse tipo de exame, sei lá, a partir dos 45, é bom fazer para ver como é que estão as taxas? Existe essa indicação ou não? Esses exames, normalmente, nós pedimos para a mulher quando ela não menstrua direito. Qual é o termômetro da mulher? É a menstruação. Então, quando ela deixa de menstruar normalmente bem, a gente pode pedir os exames. Agora, é importante a gente medir e saber a qualidade de vida da mulher. Muitas vezes a mulher não tem qualidade de vida. Então, como é que a gente pode fazer? Nós, médicos, podemos te ajudar. Primeira coisa, mudar o estilo de vida. Então, você tem que pôr na tua cabecinha que mudança do estilo de vida é importante. E como fazer isso daí? Primeiro, uma alimentação saudável. Cuidado com refrigerantes, com os doces. Toma muito cuidado com muita farinha. Então, salada, legumes, verdura, proteína, é importante. Mantenha o peso adequado. Eu sempre falo do índice de massa corpórea, ao redor de 25, é importante. E a balança é importante, é um termômetro para você. Atividade física regular para a tua musculatura ficar forte. Para você tomar cuidado com a osteoporose e perder a gordura. E cuidado, por favor, com álcool, cigarro, porque aumenta a obesidade, o diabetes, problemas respiratórios e problemas do coração. Então, sendo assim, fazendo assim, sendo bem acompanhada, você vai passar bem, você vai ver que o barco vai melhor. A qualidade de vida é boa. Muito melhor. Olha aqui, antes de estar aqui conosco, o professor doutor Antônio Sproes, ele esteve nas nossas redes sociais, no Arroba Hoje em Dia. E deixou ali uma caixinha de perguntas para que você pudesse participar junto com a gente. Então, vamos a algumas dessas perguntas que chegaram através das redes sociais. A Ana Rosa Correia, doutor, está com 60 anos de idade e sofre de osteoporose. Ela não fez reposição hormonal e pergunta, ela quer saber se isso tem relação com a osteoporose. Quer dizer, a menopausa e a falta de reposição hormonal pode ter acelerado ou pode ter permitido que a osteoporose chegasse até ela? Pode sim, viu Ana? Muitas vezes você que não fez reposição hormonal, mas também tem outro problema. Às vezes a sua família tem já a predisposição a ter osteoporose e você, como já tem 60 anos, então a minha sugestão é, faz atividade física, aumenta a tua massa muscular, se alimenta bem, principalmente com produtos do leite, né? Que tem muita vitamina D e procura um especialista para ver o que pode fazer para você melhorar essa osteoporose. Agora tem mais uma pergunta das redes sociais que foi enviada, a dúvida aí é da Janete Ehring. Ela fez a retirada, doutor, do útero e do ovário e quer saber se mesmo assim terá menopausa. Sem dúvida. Quando você tira o útero e o ovário, é o que a gente chama de esterectomia total. Quando você tira só o útero, não. Você não entra porque só o útero não tem problema, porque os ovários são as glândulas que fazem o hormônio. Agora, quando você tira o útero junto com os ovários, você já entrou na menopausa. É o que a gente chama de menopausa induzida. Nós tiramos os seus ovários, você já entrou na menopausa. E nesse caso, é necessário a reposição hormonal, doutor? Sem dúvida nenhuma, porque ela pode ser que tenha sintoma muito precoce, porque retirou o útero mais cedo do que devia, né? Bom, nós temos mais uma pergunta. A Rita Socorro, ela diz assim, doutor, quanto tempo a menopausa fica com a mulher? Então, essa menopausa, essa pergunta é muito boa, porque muitas vezes a mulher, como eu falei daquele período pré-menopausa, menopausa e pós-menopausa, mesmo no período pós-menopausa, que a mulher tem 80, 85 anos, ela continua tendo fogacho, aquele calor interno, osteoporose. Precisa tomar muito cuidado, você que está me perguntando, com a osteoporose no pós-menopausa, que é o que mais acontece com a mulher, a perda do músculo e a osteoporose. Doutor, outra pergunta é da Elidia Xavier, ela diz o seguinte, ela menstruou aos 10 anos de idade, e aí ela quer saber se ela vai entrar na menopausa mais cedo, já que a menstruação foi um pouquinho antes. É, então, tem uma... em ginecologia, a gente sempre fala, a mulher que tem a menarca, ou a primeira menstruação, quando é cedo, no teu caso 10 anos, a tendência é que a tua menopausa seja precoce também. Ao mesmo tempo, aquelas meninas que tem, na adolescência, a primeira menstruação com 15, 16, 17 anos, pode ser que a menopausa dela seja mais tarde do que o normal. Então, no seu caso, pode ser que você entre na menopausa mais precocemente. Agora, para a gente finalizar, doutor, eu conheço gente que falou assim, eu estou na menopausa, eu não engravido mais. Na menopausa, eu engravido também, às vezes, são raras, mas tem. São raras as vezes que você pode engravidar, porque às vezes o hormônio ainda está lá, né? Então, precisa tomar cuidado sempre. Aí vai contar, diz, a menstruação está atrasada, não vem, mas pode ser outra coisa. Pode ser outra coisa, precisa tomar muito cuidado, viu? É sempre muito bom receber a presença do professor doutor Antônio Sproisser em mais uma aula, em mais uma consulta totalmente gratuita para você. Ele volta na semana que vem, porque os assuntos são intermináveis. A gente quer sempre levar essa prestação de serviço até você, para você ter uma qualidade de vida melhor, cuidando sempre da saúde. Obrigado, doutor. Obrigado, Cé. Até a semana que vem. Obrigado, Dinha.